Música Fala ai pessoal aqui é o Veneno Extreme trazendo mais um vídeo de Minecraft galera Estamos jogando aqui Minecraft Story Mode E pelo que eu to vendo vamos entrar em algum dilema que é o nome do quarto episódio Vamos iniciá-lo pra ver o que que acontece galera Eu sei que já saiu Anteriormente em Minecraft Story Mode Olha o Wither Boss Wither Boss com bloco né de comando E em todo bloco existe o potencial de criar ou destruir Os amigos têm viajado longe e longe Em procurando a ordem da pedra Esse ai é o Nether galera Pra quem não assistiu o outro episódio Fugindo do Nether Até parece que o Enderman não consegue trapassar a parede né Olha a Ivor Maldito vilão Ele é um Alquimista Fera O Ivor Elegarth morreu, galera E a gente tá com a armadura da Elegarth Nós agora somos um cavaleiro das pedras A tormenta caiu, porém O bloco de notas tá lá dentro Ali é o bloco de comando, perdão Comando de bloco A tormenta tá muito gigante, meu Deus Bora, Gabriel Gabriel perdeu a consciência, galera O que é isso? O que é isso? Tem um espanhol Não tenho ideia O que é isso? Por que tu é espanhol? A legenda está uma porcaria Diga algo, Jesse Temos que ir, pronto Estamos chegando Não tem jeito, não tem jeito Você encontrou o Gabriel? Quem é o Gabriel? Gabriel é você, rapaz Ele perdeu a consciência, galera Ferrou Meu Deus Devemos sair daqui agora Pera, procura aqui Tá misturado com espanhol em português Nossa, Endermans Olha os Endermans tão marchando Em direção a tormenta Vai Vai Nossa, eles cortam a cabeça de Ritter Vou montar no cavalinho desse Por que que tá espanhol? Não tô entendendo Tá demasiado doente Temos que encontrar a forma Ou voltou ao normal As vezes volta, as vezes não volta Todos pra cima Caraca, temos que levar ela, galera Nossa, ela tá muito doente Temos que arranjar a cura pra ela A gente precisa fazer uma poção Pra curar ela Ih, os cavalos abandonam nós Eu sou o Cavaleiro Fantasma, rapaz Hey, o que é a gente? Muita aí, vamos dois de cada cavalo Eu vou levar a Petra Eu vou levar a Petra Então eu vou levar a Gabriel Eu vou levar a Petra Que a Petra, tadinha Tá quase morrendo Confio mais em mim cuidando dela Do que o do Lucas cuidando dela É épico, hein Faço o que quiser não Olhe pra trás Três tormentas gigantonas Sai fora, Creeper Olha o zumbizinho mudado na galinha, galera Ali, 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 ali Que bonitinho, ali, ali, ali Vamos bater nele Vamos bater no zumbizinho Sai, zumbizinho Precisa praticar Viu quantos jokers ali na frente Os esqueletos montados na aranha São raros, galera Mas precisava pular Petra Ih, dentro de velho dos raios, galera Boa Então se segura, Petra Para de reclamar Nossa, os Endermen Estão indo em direção a eles Por quê? Ai Ai Eu sou o cara, velho Ah, me acertou Conseguimos, galera Ah, não foi tão difícil, não Ah, meu Deus Olha, fecha o olho Ué Ih Os Endermen conseguem destruir a tormenta, galera Roubando blocos Caraca Os Endermen arrancam os blocos Os Endermen são os caras Vamos montar aqui rapidamente Uuuuh Gostei dos Endermen Comecei a apreciar mais eles Ah, Axel Tá gritando no meu ouvido Desculpe Conquista cansada Dramatic Time Ah, casa camuflada O que estragou a camuflação Foi as tochas Nós, na verdade, Fiquei 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 Jesse Gabriel Estava dizendo Algumas coisas estranhas De volta Naquele rosto Ele não sabe Doença do Wither Doença do Wither Você nunca atingiu Como ele está atingindo Eu vou falar com ele E aí, Gabriel Como se sente, Gabriel? Eu acho que me sinto normal Nesse momento Gabriel É realmente você Eles nos disseram que você tinha caído Quem são vocês, gente? É eu Magnus O meu amigo Não te conhece É Soren Nós nos conhecemos por um tempo muito longa Deixa ele quietinho Deixa ele um pouco de espaço Por agora Ele pode ainda sair dele Que coisa tão terrível Que coisa tão terrível Vocês viram que o olhos do Gabriel Tá vermelho? Acho que não era vermelho, não Dime o que tá acontecendo Estivesse atrapado Pensar no que estava morto Não se preocupe Você agora está seguro Você está entre amigos, Gabriel Eu não me sinto seguro Tudo que eu sinto é o horror De estar em aquele monstro Mas não já era 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 Desatra ele, o gás morreu Claro Como isso pode acontecer? Foi minha culpa Ela queria que lutássemos Ela sabia dos riscos Eu peguei a armadura da Eligard Não sabia o que iria acontecer Não se culpe, garoto Nunca me culpo por nada Há 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 O que eu quero saber é, o que aconteceu aqui hoje? Por que essa coisa ainda está vivendo? Minhas instruções foram simples. Você era o que estava no meio de tudo. O que aconteceu? Sorin, isso não é por Jesse. Quem importa quem é por causa? O bloco de commandos ainda está lá. E agora, para fazer as coisas mais pioras, nós fomos de um Witherstorm, dois, três! Nos planos foi um total falso! Nos planos foi um fracasso! Eles estão chatos, só vivem brigando. Eu a reconheço! Você conhece a jaqueta do Ocelot? Não. Houve outras pessoas que usavam aquela mesma jaqueta quando eu fui derrubado do monstro! Achei só para pensar. Ei, ei, está bem. Jesse, se o que o Gabriel disse é verdade, eu quero dizer, você acha? Eu pensei, por certeza, que eles estavam saídos, mas... Se eles estiverem apenas traídos no Witherstorm... Lucas, seu amigo ainda pode estar lá! Eu sei! E isso significa que eu... Eu tenho que ir atrás deles! Eles podem me precisar, Jesse! E vai ajudar os amigos deles! Simplesmente! Simplesmente! Eu entendi! Ah! Claro que você está! Eu gostaria que eu pudesse dizer o mesmo para todos outros! O Ruben, eu acho que está tranquilo, hein? Vamos ver aqui com o Lucas, se ele vai mesmo partir! O que é que está acontecendo? Não! O arroz? Não acho que não! Lucas, o que você está fazendo? Eu disse! Eu vou atrás dos amigos! Eu pensei que os outros acelos estavam mortos! Mas se eles não estão, eu preciso ir encontrar eles! Olha, eu agradeço a vocês por me trazer tão longe! Mas eu não posso deixar eles fora de fora! Não com três Witherstorms que rancam! Você não pode apenas ir e sair, Lucas! Você é parte da nossa equipe! E você dizendo isso me lembra de mim que eu deixei da minha equipe! Lucas... Olha! Você e eu já fizemos uma boa equipe até agora! Eu até mesmo chamo-nos amigos! Então eu espero que vocês entendem por que eu preciso ir ajudar meus amigos! Ok! Você faz isso para mim! A mesma maneira que você iria voltar para qualquer de seus amigos! Vai, Lucas! Vai ajudar seus amigos! Se eu estou dizendo isso, mas... Se o teu coração te diz para ir, então você tem que ir! Ou seja, você seria... Sabe... 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 Obrigado, Jesse! Eu os encontro! E depois eu te encontro novamente! Eu prometo! Obrigado! Será que era esse nosso dilema? Ver se deixarmos o Lucas ficar com a gente? Ou se deixarmos ele ir buscar os amigos deles lá na Tormenta? Esse era um dilema... Gigante! Até! Vamos ver a Petra como tá? E depois a gente fala com aquele outro cara! Tem alguma coisa aqui no cofre? Só tem pedregulho dentro do cofre! Beleza! Ah... Petra! Como você está? Temos que seguir me movendo! Como você se sente melhor? Melhor é relativo! Melhor é relativo! Quando estou sentada... É... Não estou tão doente! Não estou tão doente! Não estou tão doente! Não estou tão doente! Você ficar aqui é o mesmo jeito! Você nunca vai ficar melhor se nós continuamos te empurrando! Mas eu quero estar lá para vocês! Eu sei que você vai! E você vai! Talvez você esteja certo! É a correta! É a correta! É a correta! É a correta! Já perdemos dois integrantes! Galera! Já perdemos dois integrantes! O Lucas e a Petra! Estou feliz de que você veio! Só não diga Ruben que eu disse isso! Você pode ficar orgulhoso! Ei! Guardião da Pedra! Ordem da Pedra! Preciso de espaço! Ok! Beleza! Ele vai nos avisar quando pensar em alguma coisa! Tá certo! Vamos descer aquela escadinha ali galera! O Jeff ficou maneirinho com essa armadura da Elegard! Gostei! Dá para subir não? Poxa! Pensei que dava para subir! Oh! Triste! Triste! Tá! A gente precisa encontrar aquele verdinho da Ordem da Pedra! Para terminar... As conversas galera! Eu acho! Tem uma porta ali embaixo! Deixa eu vir para cá! Tá! Para quem não dá! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Eu não sei onde o Divergência meteu não! Olha ele aqui! Não vou mentira! É! Vamos lá! 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 Mãe! Esses eram os dias! Obrigado por compartilhar isso comigo. E Jesse, obrigado também. Você foi uma grande ajuda aqui. Eu... eu preciso pagar sua dignidade. Eu não sei como exatamente, mas eu quero expressar minha gratidão. Não tem problema, eu teria feito isso para qualquer um. Tudo o mesmo, você tem meus graças. De nada. Diga-me mais sobre essa ordem da ferramenta. Mano, eu nem sei onde começar. Desculpa Ruben, eu realmente não me sinto como companhia. Ruben? E a Petra deixou o Ruben triste. A Petra deixou o Rubenzinho triste, tadinho. Será que ele foi em direção a Tormento? Aqui, tadinho, tá aqui. E aí Ruben? Vamos voltar para dentro, eu quero a tua companhia. Tira essas tochas, velho. Essas tochas... Espero que Gabriel volte também, não quero perder-te. Não quero perder-te. Não quero perder-te. Eu não quero perder-te, você entende? Sim, eu sei que você já saiu antes, mas as coisas são diferentes agora. Já perdemos muitas pessoas. O mundo necessita do Ruben. O mundo nos precisa, Ruben. Tanto muito disso já foi reduzido a pedra. E é só para nós salvar o resto disso. Bem, talvez isso seja muita pressão para apenas uma pessoa e um pão, mas... Temos que encontrar um jeito. Isso é o que eu disse, é isso. Oh, como você já fez antes. Não é sobre o passado, é sobre o futuro. O Gabriel, eu acho, tá começando a se lembrar, galera. Ou não. E aí? Nada? E aí? Petra, você está certeza que você está bem? Estou bem, Jesse. Eu só preciso de restar. Descansa. Bom, preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Porém, esse episódio já está se arrastando por bastante tempo, galera. Não, não. Então, pegue a responsabilidade por um, Soren. Eu fiz isso por segurar o bloco de command. Mas apenas você poderia usar ele. Ah, você ainda não percebeu o quão perigoso ele é. Eu sou o Soren, o arquiteto. Eu não preciso de leituras de você. O Soren, eu acho que ele é bipolar. Está discutindo com ele mesmo, galera. O Soren está por aqui, galera. O Soren está por aqui, galera. Discutindo com ele mesmo. No entanto, esse nosso episódio vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí? E aí? E aí? E aí?